Dizem que 2016 foi um ano difícil. Mas só sabemos que... A cada minuto, mais de um produto Línea Brasil é vendido no mundo. Isso significa que temos produtos que não gostam de estoque. Gostam de sala. Salas. Na sua loja, somos um dos metros quadrados mais rentáveis. Porque oferecemos o produto certo, na cor certa e no preço certo. Somos caprichosos e temos o menor índice de avarias do Brasil. Somos exigentes e passamos por diversos controles de qualidade. Somos exploradores e, por isso, somos o maior exportador do Brasil. Entendemos de Brasil. Entendemos de mundo. Aliás, temos obsessão pela excelência mundial. Não tem como esconder tantas qualidades. E sabe por que tudo isso? Não leve a mal. Mas nossos produtos não gostam de loja. Gostam de sala. Salas.